E agora, é a nossa caravana, é a caravana 45, Natal. Eu quero 45, Natal. Eu sou 45, 45 é a nossa caravana, é a caravana do nosso prefeito da educação, do planejamento, da tecnologia. É a caravana do prefeito do empreendedorismo, é a caravana do prefeito da portão sem sentido a aprender. É a caravana do nosso prefeito da melhoria do índice e da nossa educação. É a caravana do nosso prefeito do programa Renascimento. É a caravana do prefeito da Casa de Tadeu. É a caravana do prefeito da metrópole digital. É a caravana 45, Natal. É a caravana do nosso prefeito dabook. É a caravana do prefeito da yemm route. É a caravana do prefeito da minha apostaWH hãps. É oleichomproyduo aough. É o comum do prefeito da metersp URL. Ah, é o serviço da maia do condivínozinho. É o cachophabeturo é o seguinte. A CIDADE NO BRASIL É o nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 É o nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 É o nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 Ele que merece continuar em 15 anos em meio de mandato Vem vindo a lei de sordoria que já está beneficiando de forma direta da população É Ney Lopes Júlio, 25,25 Campeão de leis aprovadas da Câmara Municipal de Natal O vereador atuante e comprometido com a população E você também pode acessar o Youtube e ver os vídeos do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,75 Ele que merece continuar E você também pode acessar o Youtube e ver os vídeos do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 E você também pode acessar o Youtube e ver os vídeos do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 E você também pode acessar o Youtube e ver os vídeos do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 E você também pode acessar o Youtube e ver os vídeos do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 E você também pode acessar o Youtube do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 E você também pode acessar o Youtube do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 E você também pode acessar o Youtube do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 E você também pode acessar o Youtube do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 E você também pode acessar o Youtube do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 E você também pode acessar o Youtube do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25 E você também pode acessar o Youtube do nosso velho, Ney Lopes Júlio, 25,25